Taça 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 Menos arriba, hombros fruncidos, cabezas atrás, colas atrás, pierna pingüino, vengo afuera. Uwa aneta molu. Uwa aneta molu. Pasta, máste chichi. Uwa aneta molu. Cherusalem, ikayalami, kilondoloze, uhambe nami, zungangishi ilanam. Jerusalém, Ikayalami Ilonolose, Uhambenami Soumangishilani Esse, 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 vai Etudu no su, enada delish 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 Uuuu, ah, ah, ah Uuuu, ah, ah Essa é hora que, essa é hora que, essa é hora que Lista I, D, essa é hora que, essa é hora que Essa é hora que, essa é hora que Lista Zara, uuuu, ah, ah Uuuu, ah, ah Stop Píntame, le dije yo al pintor Píntame la carita de la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita Hoy me muero yo Pinta, 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 pinta Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri